Olá Nelson, bom dia! Bom dia! Por uma boa causa estamos aqui para fazer um salto de paraquedas, não é verdade? É verdade! Olá, bom dia! Tudo bem? Para mais tarde a recordar, vamos fazer aqui umas brincadeiras, está lá? Está preparado agora! Com coragem, com coragem para dar mais um salto! É um salto este? Sempre! Olha! Olha! Já uma vez... André! Oh Nelson! Diz uma coisa! Já uma vez fizeste um salto estes? Não, não, não! Então vai ser o maior salto da tua vida! Não é? Ok! Às vezes... Tudo corre bem! Tudo corre bem! Olha lá amigo! Mas estão duvidas, isto é mesmo! Isto não tem que correr bem! Isto corre bem! Isto é... É das coisas mais... Oh! Estou aqui! É das coisas mais gratificantes! É das coisas mais gratificantes que tu podes fazer na tua vida! Estilo! Com as calças estes! Hahahaha! Estilo! 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 Música Música I want to get away I want to fly away Yeah I want to get away I want to... I remember when I remember I remember when I lost my mind There was something so pleasant about that place Even your emotions have an echo And so much space And when you're out there Without care Yeah, I was out of touch But it wasn't because I didn't know enough I just knew too much Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Probably And I hope that you have in the time of your life L-Evation Música Amém. Em o céu, você faz me sentir como eu vou voar tão alto. É a avaliação. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. É a avaliação. Uhul! Cuidado! Eu não consigo ouvir lá. 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 Como é que é Nelson? O Culebrinho é pacífica no livro. Olha os 54. Eu sou da Reich, mas olha. Se prepara. Muito bom, até 27. Eu não consigo ouvir lá. 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 Nelso, vira-me desse salve, foi o maior salve da tua vida! É verdade! É verdade! Nelso Nelso Nelvo em alta, em alta na casa! É verdade! Olha a ver, como é que é? Bem bonito! Olha a ver, como é que ficou? É, foi muito bom, foi muito bom! É... É... Eu estou aqui no final! É... Eu estou aqui no final! É! Eu estou aqui no final! Eu estou aqui no final! Foi... Foi o que lhe dá um sonho! É uma sensação de espetacular! Muito bom! É muito bom! Agora ele estava a montar... Isto é um salve fino! Isto é um salve fino, é uma boa! Isto é um salve da tua! Foi fino, fino! Fiquei-me muito bem! Fiquei-me muito bem! Fiquei-me muito bem! Ou mais alto nível! Foi muito bom! É aquela primeira sensação então! Liberdade! Muito espetacular! Obrigado! Está-te aí! Cante Nelto! Parabéns! Uma boa causa! Ainda para mais! Ainda para mais! Uma boa causa! Obrigado.